Obsessores, eles existem, o que comem, onde vivem, existem e eles atuam, atuam nessa matéria, atuam sobre nós e é importante que a gente converse um pouquinho sobre como isso acontece, como que a gente pode lidar com isso pelo menos num primeiro momento para você conseguir se desvencilhar desses sugadores de energia que só estão com você enquanto você tem o que oferecer. Vamos falar disso? Então vem comigo. Você está no Instituto Sabedoria Cósmica e se você gosta de espiritualidade, de psicanálise também, de vários assuntos esotéricos aí, eu vou pedir para você já se inscrever agora no canal se você está assistindo e se você não é inscrito. Por quê? Porque você ajuda o nosso canal e você vai ficar aqui com a gente, vai impulsionar o nosso conteúdo, vai aí devolver, de certa forma, uma ajuda para aquilo que a gente traz para vocês aqui e eu vou ficar muito feliz e é isso daí, tá bom? Vou esperar a sua inscrição. Você está na série sobre mediunidade, educando a mediunidade e eu tive que abrir uma subsérie aqui para falar de obsessão. Esse é o quarto vídeo que eu vou falar de obsessão e agora eu vou direto ao que importa. Eu tirei tudo aquilo que podia ser de fato obsessão, mas não é, na minha opinião, na minha visão como espiritualista e como psicanalista também, tenho que considerar isso. E agora eu estou naquilo que eu acho que de fato é quando você descartou tudo aquilo. Quando você descartou que não é auto-obsessão, tem um vídeo aqui, tá? Para você ver. Quando você descartou que não é uma obsessão generalizada, vou deixar aqui também. Se você viu esses vídeos e você acha que não é isso, dentro do meu olhar, né? Da maneira que eu vejo esse assunto. Então estamos falando de um caso de obsessão. O que é uma obsessão? Uma obsessão é uma relação, tá? Então é uma relação entre dois seres, a princípio. Pode ser três? Podem. Mas a princípio dois seres. Essa obsessão, ela pode se dar de várias formas. E ela pode, a gente pode primeiro ver pelo viés de quem que está encarnado e quem está desencarnado, né? Ou quem está no corpo físico e quem não está. Pode ser as duas coisas. Por exemplo, uma pessoa no corpo físico, que é obsidiada por outra no corpo físico. Aí a gente está falando de uma relação de obsessão. Por exemplo, um casal que tem uma relação tóxica, né? Eles se obsidiam, né? Então eu tenho essa obsessão, inclusive a nível espiritual também, magnético. Mesmo quando eles estão longe. Eles estão encarnados. A gente tem a obsessão quando esses dois estão se obsidiando um ao outro. Então ambos estão sugando a energia um do outro. Isso acontece muito, por exemplo, em pessoas que usam, que estão em ambientes que usam drogas, entorpecentes, esse tipo de coisa. E elas estão naquela degradação, né? Então você tem duas pessoas que estão ali consumindo e vivendo aquela energia. E além, claro, de todo o lado espiritual, uma não deixa a outra sair, né? Porque uma precisa da outra para estar naquele universo. Então é um caso, por exemplo, de uma obsessão mútua, que duas pessoas se fazem mal e estão encarnadas. A gente tem aí o caso de um desencarnado, um espírito e um encarnado. O espírito que obsedia a pessoa. Então, assim, você tem um espírito que está sugando, que está em cima de você por alguma razão. Temos, sim, a obsessão do encarnado com o desencarnado. Você pode obsediar um espírito desencarnado se você ficar mentalizando coisas ruins para ele, não deixar ele se desprender, por exemplo. Isso acontece, né? Uma pessoa que... um espírito que desencarna e um outro que não deixa ele ir embora. Egoísmo, né? Por não conseguir trabalhar, às vezes, esse desapego. E pode ser que os dois se obsidiem também, que ambos estão ali presos por esse elo. E aí já vou dizer para você que é a relação mais comum que a gente vai falar aqui. E a gente tem a última, que são dois espíritos que se obsidiam, aí são dois desencarnados se obsidiando. A gente não vai falar muito disso porque não nos interessa aqui. Mas é um pouco parecido, né? Todas elas, encarnado, desencarnado. E é isso que eu queria dizer para você. Então a gente pode pensar assim, por exemplo, se você está obsidiando alguém, essa pessoa se sente obsidiada, ou ela está perto de você e quer ficar perto de você, ou ela está vibrando medo e deixa você invadir o pensamento dela. Mas sempre há uma quiescência, ou seja, sempre há uma autorização para isso em alguma instância, mesmo que inconsciente. E aí que vem a questão. Como resolver isso? É claro que o mais clássico é vá a uma sessão de desobsessão. Só que, gente, isso não muda nada se você não mudar. Se você não mudar. Você já viu aquela história do endemoniado, as igrejas que tiram o demônio das pessoas? E aí tira, pode ser até que tente tirar um espírito mesmo e tal, mas a pessoa volta lá de novo depois. Por quê? Porque ela acha que tirou, vai embora. É como tirar um carrapato, um berne. Não é isso. Você só desfaz esse elo com a sua mudança, com o seu equilíbrio. É buscando a sua transformação energética. Se você conseguir fazer essa transformação, você consegue quebrar o elo. Se você não faz essa transformação, você não quebra. E aí não adianta. Não tem quem vai lá tirar. Não tem o exorcismo. Vamos tirar, ele vai embora, não volta nunca mais. Vou ficar com a cruz aqui e ele não vem. Tem essa. Ou você vibra proteção, ou você se desliga dos vícios e desliga desses pensamentos, ou você tá ferrado. Eu sempre falo assim, você imagina pessoas que são muito odiadas, né? Muito odiadas. Então você pega assim, não sei, pessoas que fizeram mal a vida toda. Quanta gente não desejou mal pra essas pessoas, algumas delas, pra que ficasse doente, que ficasse com câncer, que morresse numa esquina, né? Fez, às vezes, até algum tipo de invocação e não aconteceu nada. Por quê? Por isso que eu sou muito resistente com essa história de trabalhos. Ah, fez um trabalho. Muita gente vem se consultar comigo. Ah, eu quero saber se fizeram um trabalho. Não tem problema se fizeram um trabalho pra você. Problema nenhum. Daí só vai pegar em você alguma coisa se você deixar. A coisa tem um limite. Lá do outro lado não tá destrambelhado, não. Tem um controle. E agora você quer abrir a porta ou não. É claro que tem casos e casos e você tem que observar muito bem isso e buscar, claro, ajuda espiritual. Mas saia do fanatismo. Saia da mistificação. Obsessão existe, mas ela só vai se consolidar com a sua autorização ou a manutenção da sua atmosfera mental teletéria. Se você resolver isso, você vai pelo menos começar a resolver a obsessão. Eu sou o Rogério Temporim. Se inscreva no nosso canal que daqui a pouco eu tô de volta.